Bom, a gente segue novamente agora com as informações, vamos dar aquele recado especial para quem está assistindo a gente e está pensando em comprar, vender o local imóvel, dá uma passadinha lá na Solar Imóveis. A Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade e está no mercado há muito tempo e trazendo sempre as melhores opções. Para você que quer um apartamento maior, quer mudar o seu escritório para um local bem localizado, ou até mesmo um pavilhão para a sua empresa, lá na Solar Imóveis tem para você. A Solar Imóveis está na vinda 7 de setembro, pertinho da Caixa Econômica Federal e também da Praça dos Bombeiros. Fica ali no centro direitinho, mas se você não tem tempo para ir lá na sede da Solar Imóveis conversar com o pessoal, dá uma ligada para o nosso telefone de atendimento, é o 3-519-8630, 3-519-8630. Ou então, acessa o site da Solar, esse aqui ó, solarimóveis-rs.com.br, tá bom? Bom, como para ver, no locação de imóveis, é na Solar Imóveis. Eu vou para um rápido intervalo comercial e na sequência eu continuo trazendo mais informações aqui direitinho também da região do Alto Uruguai. Não sai daí não que a gente volta já.